O Linha Verdade tem tido uma preocupação em denunciar e acompanhar situações como essa. No bairro Pinheirinho, a escola Bem-me-quer, que está sendo demolida. O nosso foco tem sido mostrar, até a pedido dos moradores dos bairros, locais abandonados, prédios, escolas, enfim, que são utilizados por moradores de rua e por pessoas para a prática de uso de entorpecentes. Inclusive até para guardar produtos roubados, furtados, enfim. A escola Bem-me-quer, há muito tempo, está aqui no bairro Pinheirinho, abandonada, servindo também para essa finalidade criminosa. Moradores de rua, usuários de entorpecentes, prostituição, enfim. O Ricardo Strauss esteve aqui mostrando há alguns dias a situação e pedindo providência por parte das autoridades competentes. A gente sabe, a gente entende que a Prefeitura Municipal de Criciúma, através da Defesa Civil, tem alguns locais mapeados para demolição, porque também está no interesse do poder público utilizar esses locais para outras atividades e evitar a prática do crime. Estamos acompanhando a máquina que está derrubando agora parte da estrutura. Já estiveram aqui pela manhã tirando a estrutura metálica, que já está aqui na frente. Nós temos imagens do Jeff Paulo Drone, captadas hoje pela manhã, na retirada da estrutura metálica. E agora à tarde, a estrutura de concreto está sendo derrubada. Máquina demolindo essa parte, conversei com o encarregado, e ele dizia que a intenção é terminar o serviço hoje à tarde. Vai ficar essa área toda limpa e a situação vai terminar, trazendo, claro, tranquilidade para os moradores. Estrutura da Escola Bimiqué. Aqui, caminhão, certo? A equipe do trabalho está posicionada aqui, conversaram conosco. Vamos dar uma chegada aqui na frente, Carioca? Porque para você observar, não é? Tudo que é utilizado, os caminhões estão colocados aqui, muitos caminhões, para que o trabalho seja resolvido de forma rápida, para que não demore. O pessoal vai demolindo, as outras máquinas vão colocando em cima dos caminhões. Aqui na frente, esse caminhão que já está com parte da estrutura metálica, que foi retirada pela manhã. Ao lado, mais quatro caminhões, caçamba, enormes, que vão retirar a parte de concreto aqui, certo? Depois, o local aqui onde a máquina poderá ser transportada. Até porque essa máquina que está derrubando ali, ela não pode ser, ela não pode transitar pelas ruas, a não ser em cima dessa estrutura. Em cima dessa estrutura. Essa, portanto, a realidade que está acontecendo aqui na Escola Bem-me-me-quer. É até bom tirar a nossa viatura dali, antes que alguma coisa aconteça, meu jovem carioca. Daqui do Pinheirinho, nós vamos até o bairro São Sebastião, porque no bairro São Sebastião, uma outra situação que foi denunciada também, pelo Linha Verdade, já foi resolvida. Uma estrutura também abandonada de concreto, ali no São Sebastião, na Avenida Universitária, também já foi demolida. Inclusive, as pessoas que moram ali no entorno, já entrando em contato com o Ricardo Strauss, agradecendo o trabalho realizado. A gente mostra, a gente denuncia, e quando o trabalho é feito, a gente está aqui também para aplaudir de pé. Jovem carioca, vem comigo, vamos até o bairro São Sebastião. Em um passe de mágica, já estamos aqui na Santa Luzia, Avenida Universitária. Máquina trabalhando. Prédio demolido. Durante muitos anos, nesse local, funcionou um mercado. Na parte de baixo, um supermercado, que saiu daqui já tem um tempo. Na parte de cima, apartamento do proprietário. E aqui onde está a máquina, uma loja de aberturas, que saiu faz cerca de um ano. Depois desse período, em que o mercado foi desativado, e que a parte de cima não era mais utilizada, tinha até algumas kitnets aqui. O que acontece? Lugar desabrigado, à mercê da malandragem. Que, claro, como diz na linguagem da própria malandragem, não dorme de toca. Então, usuário de drogas, moradores de rua, e, claro, a prostituição. O pessoal aproveita para a prática da prostituição também. Ao lado, aqui, tem empresas na frente, residências. E essas pessoas das empresas, das lojas e das residências, são as pessoas que sofrem as consequências, né? Porque furtos, arrombamentos, roubos, brigas, confusão, tudo isso, as pessoas que vivem na região pagam esse preço alto pelo abandono. Então, como já falamos, né? A Prefeitura tem, no seu cronograma aí, junto com a Defesa Civil, alguns locais mapeados para serem demolidos. Mas o que acontece? É que, muitas vezes, é preciso, ó, a mão da imprensa, o microfone, a câmera do Nilson Carioca, a palavra autoritária de Ricardo Strauss, para chamar a atenção e chamar as autoridades. a responsabilidade. E aí sim, né? Aqui, ó, máquina trabalhando, o lugar está limpo. Meu amigo Ricardo Strauss, é isso aí. É o Linha Verdade, deixando a malandragem sem teto na cidade de Criciúma. Vamos continuar cumprindo a nossa missão. E aí, tchau,